Só te quero comigo, só te quero comigo Vem, 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 vem que hoje eu quero te amar, meu bem Gosto do jeito que tu dança, gosto do jeito que balança Gosto do jeito que tu para, gosto do jeito que tu fala Gosto do jeito que tu rebola, gosto do jeito que tu me olha Eu não sei se é pra sempre, vai ser que você é um suspense Será que tu me ama ou só me engana, já não sei se vou acreditar Quer saber de nada, tá muito chapada, faz cara de safada Desce e acaba, quer saber de nada, tá muito chapada Faz cara de safada, desce e acaba, desce e acaba Hoje aprendi o que é amar, difícil demais eu não soube lidar contigo aprendi